Olha só você, que pude me perder Olha só você, que pena Você não quer me ouvir, você não quer saber Desfazes do meu amor, que pena, que pena Onde é você, que está sofrendo, amor? Onde sou eu, que não te quero O meu coração já tem um pouco amor Você pode fazer o que quiser Diz aí, você jogou fora Diz, maravilha O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha redução A louca paixão É tarde demais O que pena 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 Cara, cara muito bom O coração dele é muito bom Meu irmão O que é você, que está sofrendo, amor? Onde sou eu, que não te quero O meu coração já tem um pouco amor Agora é o seguinte Eu vou parar Vou jogar na cozinha E preciso ouvir vocês cantando Fazendo com ele assim, ó Assim, ó Você jogou fora Diz aí Diz Maravilha, gente Você jogou fora O que? Maravilha A louca paixão Cantar pra vocês E cantar pra vocês É bom demais É bom demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena